Isso aí, né? Falar, como eu digo aqui sempre, falar um papagaio, ele consegue falar, gente, até o papagaio fala. Um país, como diz o jornalista, um país onde reina essa palavra que eles tanto amam dizer, não teria gente presa, política, não teria. E eles ontem estavam falando, sem amnistia, sem isso, sem aquilo, não pode ter dó, né? Com todo aquele amor que eles falam que tem, né? Todo aquele amor. Prenderam pessoas que não fizeram nada, tem muita gente que não fez nada, só estava na hora errada, no local errado, né? Os baderneiros mesmo, que a gente queria ver o vídeo, olha, esse baderneiro aqui, está aqui, está guardado. Aquele outro baderneiro ali, está guardado, olha, está aqui a foto das pessoas que estão guardadas, está aqui a foto, o vídeo. O vídeo não precisa ser a foto, né? Está aqui o vídeo, o que ele fez, olha, esse aqui quebrou, esse aqui fez isso. Mas mesmo assim, ainda não justificaria essa prisão tão longa, que eu nunca vi, né? Já não sei, nunca vi, gente. Já vi vandalismo de governo do Barbudinho mesmo aí. Teve vários vandalistas, os caras entraram lá, viraram o carro, fizeram o auê, entraram até com o Peixeira lá. E ninguém ouviu falar que eles foram presos, não, porque eles eram do amor, né? Então, se o pessoal for do amor, não pode, não pode. Então, papo furado, esse negócio de nhanha caxia, nhanha caxia. Um monte de idiotizado, nhanha caxia. Idiotizado não, né? Está pingando lá, né? O negocinho está cantando, né? Se não estivesse cantando ali, acredito que eles não estariam falando isso, não. E o amor que veio para os pobres, olha lá, qual que é o celularzão que está ali, ó? É o 15 Pro Max Turbo Plus, né? Aquele ali, é o amor, é o que prega o comunismo, né? Comprou tapete de 117 mil, três tapetes, gente, três tapetes. Três tapetes, 117 mil. Três. Não é mil, dois mil, cinco mil tapetes. São três tapetes. O 117 mil. Aí os idiotizados, hein? Ah, mas tem que pisar no tapete caro mesmo. E o idiotizado, nem tapete tem na casa dele. Malemar tem uma cama. Malemar está conseguindo comer o arroz que está custando aí quase 60 reais em alguns estados, né? Mas faz parte, né? O ruim disso tudo é que não dá para dividir. Idiotizado para um lado e quem pensa para o outro lado. Aí a gente ia ver se é o pessoal do amor que ia crescer ou se é o pessoal que pensa diferente.